Coreografia. As danças em LazyTone são coreografadas de maneira enérgica e divertida, incentivando as crianças a se moverem e se divertirem enquanto assistem influência fitness. Magnus Sheving é um campeão europeu de aeróbica, e ele trouxe sua paixão pelo fitness e estilo de vida saudável para a série desígnios dos personagens. Cada personagem tem um desígnio único e cores distintas, que os tornam facilmente reconhecíveis, e ajudaram a série a se destacar visualmente e contribuição educacional. Além de promover saúde física, LazyTone também aborda temas como trabalho em equipe, amizade e resolução de problemas personagens.